E agora eu quero falar de oportunidade para você que está me assistindo. A Prefeitura de Palmas lançou um novo processo seletivo para recrutar até 40 motoristas para atender as necessidades do sistema do transporte urbano aqui da capital. Confira suas informações. A Prefeitura da capital, por meio da Agência de Transporte Coletivo de Palmas, lançou no início desta semana um processo seletivo para motoristas do transporte público. O terceiro edital, esse é o nosso terceiro edital do processo seletivo para contratação de motoristas, para contrato temporário, contrato de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. O salário é de R$ 2.849,29. A carga horária, a gente está com a carga horária ainda trabalhando com... A gente herdou da antiga gestão, por eles serem a gestão de seletista, eles tinham convenção coletiva, então eles permitiam que os motoristas fizessem dois tipos de pegadas, que é como eles falam. Então, às vezes, eles trabalham de manhã e aí tem um intervalo para fazer a segunda pegada. E aí eles ficam à disposição da empresa por muito tempo. E aí a gente está trabalhando justamente nessas contratações de mais motoristas para que a gente possa reduzir esse horário de intervalo, essas duas pegadas, para que a gente consiga colocar um horário de 6 horas e 40 corridas para esses motoristas e eles consigam ter uma expectativa melhor no serviço, um desenvolvimento melhor. São 40 vagas no total. De acordo com o edital, os candidatos que cumprirem as exigências de capacitação e treinamento serão convocados conforme demanda da gestão. A gente está provisoriamente aqui no prédio da FESP, a gente está alocado aqui em uma salinha, na 103 Sul. O endereço eles encontram no edital, lá no Diário Oficial do município. A gente está fazendo as inscrições das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Do dia 11, que foi ontem, até o dia 14, na quinta-feira. Que tragam todos os documentos, principalmente o curso, o CNH, que sejam unidos dos seus documentos pessoais. E aí é só eles virem se apresentar pessoalmente e fazerem essa inscrição. Dia 15 já é para sair a lista final de todos os inscritos. E dia 20 já sai a lista final, porque a gente abre um prazo para recurso. E aí o dia 20 sai a lista final, com todos os classificados. E a primeira lista de convocação para treinamento. Porque ainda existe uma outra etapa além dessa. Ele vem, faz a inscrição. E aí, se ele for classificado, estiver entre as 40 vagas, ele passa para a segunda etapa, que é fazer um treinamento. Com o nosso instrutor, que fica lá na garagem. E aí ele dá um treinamento em torno de 7 dias, para treinar, para ver se o motorista realmente é hábil para a função. Porque não basta ter o curso e não ter a habilidade. Então a gente precisa trabalhar isso neles.